Deixa eu tocar seu coração. O fenômeno do pagode chega em Rio das Ostras, Nabarón. Vitinho. Vitinho. Ao vivo, Nabarón Clã. Dia dois de novembro, sexta-feira, feriado, pela primeira vez na região. E também, Gêmele Cardoso com o melhor do sertanejo. Nos intervalos, DJ Marvin da Rádio Energia e DJ Poca Rondas. Vem pra Barão, você também. Praia do Centro na Orla da Praia. Censura dezoito anos. Ingressos à venda Nabarón. Curta a nossa página.